Vá comigo hoje Eu quero falar, não tenho nada que tentar entender Só vou deixar rolar, só vou deixar rolar Há muito tempo que só penso em viver Há muito tempo que tento lhe contar Não tenho grana, mas eu posso fazer Fazer você dançar, fazer você dançar E pode ser que você diga sim E pode ser que você diga não Eu não tenho mesmo nada a perder Então vou tentar te mostrar E de repente você diz que sim E de repente você esquece o não E olha a gente por aí feliz Dançando pela noite até chegar madrugada Dançando pela noite até chegar madrugada Dançando pela noite até chegar madrugada Não feche os olhos hoje, eu quero livre Vá comigo hoje, eu quero falar Não tenho nada que tentar entender Só vou deixar rolar, só vou deixar rolar Há muito tempo que só penso em viver Há muito tempo que só penso lhe contar Não tenho grana, mas eu posso fazer Fazer você dançar, fazer você dançar E pode ser que você diga sim E pode ser que você diga não Eu não tenho mesmo nada a perder Então vou tentar te mostrar E de repente você diz que sim E de repente você esquece o não E olha a gente por aí feliz Dançando pela noite até chegar madrugada Dançando pela noite até chegar madrugada Dançando pela noite até chegar madrugada E pode ser que você diga sim E pode ser que você diga não Eu não tenho mesmo nada a perder Então vou tentar te mostrar E de repente você diz que sim E de repente você esquece o não E olha a gente por aí feliz Dançando pela noite até chegar madrugada 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 Dançando pela noite até chegar madrugada